A décima gincana do Centro Educacional da Ilha do Marajó, Sedim, acontece no Estádio Municipal de Breves. E veja que nas arquibancadas, diversão é o que não falta no meio dos alunos. O Rony Elson veio bem mais preparado para a gincana nesse ano. Ele está bem confiante. Eu gosto mais de duas brincadeiras. Eu gosto mais aqui da minha escola. Eu gosto de queimada e bandeirinha. As minhas duas brincadeiras preferidas aqui na escola. É bacana. É a minha segunda gincana recreativa no ano passado. Nós não ganhamos agora. Se Deus quiser, nesse ano nós vamos ganhar. Em 2018, o tema escolhido para ser trabalhado durante a gincana é Educando com Respeito. A pequena Isabelle, aluna do quinto ano, sabe muito bem que é preciso respeitar as outras pessoas. Sim, esse é o nosso tema, o respeito aos idosos. Então, estamos estudando, aprendemos muita coisa e temos que respeitar os idosos. Bom, o objetivo desse ano é exatamente o respeito. A gente traz o tema Educando com Respeito. Respeito ao meio ambiente, respeito ao idoso, ao patrimônio público, ao servidor. Toda forma de respeito. A gente baseia a nossa fé na vida sagrada e a gente retrata esse respeito para o nosso aluno diariamente. E na culminância estamos aqui, na décima gincana sediense, onde você pode perceber os nossos alunos aí, algumas atividades recreativas. E em 2018 é esse o tema, Educando com Respeito. Os jogos do sediense seguem até o próximo sábado. Até lá, os alunos vão competir de forma saudável em várias modalidades recreativas. Sempre lembrando, é claro, do tema geral da gincana. Eles gostam muito e vem a família. Esse, na verdade, é o nosso objetivo. Trazer a família, trazer a comunidade e mostrar um pouco do nosso trabalho. A gente vem trabalhando no decorrer do ano com esses alunos. E aí a família também é convidada nesse momento. A imprensa, como vocês estão aqui. O Corpo de Humo Bombeiro, que estão dando todo o apoio. O pessoal do TG. A nossa igreja, através do nosso presidente, que é o pastor Elianai Ribeiro, também nos apoia. E a comunidade brevence. Você pode perceber aí a alegria das nossas crianças, da comunidade como um todo.